Novidades no Brawl Stars, mano, tudo sobre a nova atualização, muitas imagens aparecendo, algumas coisas reveladas, tudo você vai saber sobre essa atualização aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já estamos dentro do Brawl Stars, não vamos enrolar porque tem muita coisa pra falar. Muita novidade, muitas imagens, coisas interessantes, bom, é o seguinte, rapaziada, primeira coisa, vamos clicar aqui em notícias pra ver o que aconteceu. Bafafá, loucura, tem uma imagem nova, um relógio na mão de, pode ser um humano por conta do braço e tal, tem ali um relógio com uma marca, meio com óculos e uma marca em cima. O que será? Clicando aqui em chegou a hora, a gente vai direto pra essa aqui, que é a tela do Brawl Talk. Isso mesmo, o Brawl Talk vai ser lançado em 15 horas, amanhã. E olha, galera, é o seguinte, manos, Brawl Talk, Brawl Talk e Summer of Monsters, verão dos monstros, manos. Que doideira, hein? O que será que isso quer dizer? Bom, vamos começar a detalhar tudo e eu vou mostrar todas as imagens que eu tenho pra vocês, tem muita coisa interessante. Então, bora lá, vamos agora direto pro Twitter do Brawl Stars. Então, partiu se o telefone deixar. Bom, galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Twitter do Brawl Stars, tem muita coisa interessante, vamos ver o que a gente consegue entender. Primeiro que a gente já vê aqui embaixo que tá rolando aquele videozinho falando sobre o Brawl Talk, onde aparece o reloginho, agora sim com a animação. E além do que a gente tinha do Oclinhos, tem agora uma boca embaixo também. Mas calma que a gente já fala sobre isso. Vamos descer um pouquinho aqui, vamos ver lá atrás, porque lá no dia 23 de junho, eles soltaram uma mensagem, um tweet. Algo estranho está acontecendo por aqui, meio que na cidade, né? Tem um emoji da cidade ali. E aí tem vários jornais. Bom, eu fiz o seguinte, eu tirei prints de todas essas capas de jornal pra vocês e eu analisarmos e conversarmos, porque tem coisa que pode revelar muita coisa aí dentro, tem coisa que revela muita coisa. Que doideira! Bora lá então pra primeira imagem, manos, que é essa daqui, ó. Terremoto no oceano atinge a cidade. Tem uma outra imagem do Dani desaparecido. Voltará o Dani ao talk? Tá, beleza, novidades, vai saber, né? Bom, tem outra questão também, Max energético, 20% a menos. Toda hora a Max aparecendo. Você vai ver aqui a Max ali a primeira vez. Bom, ele fala que rolou um terremoto no oceano e atingiu até a cidade e tal. Tá rolando ali algumas coisas. Os terremotos continuam a crescer, mas pouco se sabe sobre o porquê. Então, eles até associaram com a Jack no início e tal, mas não era ainda, hein? Bom, a fonte vem de algo muito profundo. Provavelmente das profundezas do oceano. Isso é o que se sabe no dia 24 de junho. Ali no topo do jornal tem a data. Mas o interessante é que no dia 23 eles postaram isso. Do dia 24, do futuro. Postaram do futuro. Bom, depois a gente tem mais uma capa no dia 25. Mais um dia no futuro. Vazamento tóxico pode custar caro. Novamente aparece a Max tomando energético. Energético Max 50% a menos. Ou seja, tá aumentando aí de repente a produção e também o consumo, né? Porque tá dando muito desconto ali o energético da Max. Bom, aparece ali alguma coisa de tóxico, alguma imagem e fala ali, ó. O vazamento misterioso tá sob análise. No entanto, intoxicou o mar. Tá zoado o mar. Eles falam pra ninguém se aproximar do mar, ficar na cidade. Bom, as consequências do vazamento eles estão sob análise. Eles estão falando a respeito aqui. E, no entanto, ninguém admitiu culpa sobre o que aconteceu. Ninguém sabe, né? Muitos citam ainda um recente aumento na demanda de energéticos como fator contribuinte. Será? Bom, vamos lá. Mais uma capa aqui. Essa é 25. Vamos pro dia 26. Tem aqui, ó. Crustáceos colossais. Crustáceos gigantes aparecendo. Aqui a gente tem uma outra imagem do Barley. Bar do Barley. O mais badalado do Barley da cidade. E tem um Brawl Talk, novo talk show, que estreia dia 27. Mais um dia no futuro. E é o Tiki. Por que o Tiki tá ali? Por que o Barley tá aí? Bom, por enquanto nada além disso. Crustáceos colossais. Um enorme buraco foi encontrado na praia. E aí os estudiosos, a botânica rosa, falou que isso daí provavelmente deve ter vindo de um caranguejo. Mas imagina o tamanho do caranguejo. E algumas pessoas, e ela fala ali que pelos cálculos, o caranguejo deve ser do tamanho mais ou menos do ultrapassa, né? Na verdade, o super estádio. Então imagina o tamanho desse caranguejo. Desse negócio que apareceu ali. Esse buraco no mar. Ninguém sabe ainda o que é. Nada foi visto. Bom, vamos pro dia 27. Dia 27 que é amanhã, por acaso. Olha que doideiro. Hoje é dia 26. Hoje descobriram esse buraco. Amanhã, vamos saber o que acontece. Amanhã então, em tese, vai acontecer que a gente vai descobrir uma criatura não identificada que foi vista na cidade. Um Brawler novo? Hum. Bom, grátis energético da Max. Então ele foi aí de 20% de graça, 50% de desconto, para grátis, totalmente grátis, o energético da Max. Que doideira. Vai dar de graça o energético da Max amanhã? Não entendi. Bom, e tem mais uma novidade. Mais um assalto na enseada dos bandidos. Um caixa confundiu, confuso, descreveu sua experiência. Um cacto vivo invadiu minha loja e roubou 90 quilos de marshmallow. Por quê? Bom, 90 quilos de marshmallow. Cactos? Cactos é o Spike? Tá aqui em cima. É o Spikezão. Cactos é o Spike. Será que o Spike tá roubando? O que que tá pegando com o Spike? Agora, se liga no seguinte, galera. Bom, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, que é uma loucura. Um pedaço de um vídeo que eu fiz o ano passado, lá na Coreia. No Mundial do Brawl Stars. Olha as relações. Lembra? Do cacto, Spike. Calma aí. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha isso que loucura. Logo tem um... Logo meca boa ali, ó. Um meca boa de lado ali, tranquilão. Aqui do outro lado também tem um... Um crow. Um crow doido, mano. Vamos ver. Vamos ver que tem mais coisa, hein. Certeza. Vamos lá. Olha isso. Tô dentro do... Do Brawl Stars. Olha isso. E aí, Nery? Olha o Nery ali, ó. Aê. Olha que beleza, hein. Tem logo um... Um crow ali. Maravilhoso, hein. É um meca crow. Meca boa. Muito legal. E a galera tirando fotos aqui, ó. Com o Spikezinho que ganhou. Tranquilão. Muito legal. Bacana de verdade, ó. Tá muito legal aqui, ó. A decoração aqui na praia. Olha que louco que tá isso aqui, rapaziada. Tá muito legal. No meio da praia tem aí... O Spike. O Spikezão gigantesco. Tão vendo ali no fundo o Spikezão gigantesco. Na verdade é um pedaço da cabeça dele, né. O Spikezão ali, ó. Você é louco. Aqui do lado tem o... Dinamáquina. Ou Dinamáquina. Como vocês queiram chamar, né. Muito top. Muito top mesmo. Animal, animal, animal. É isso. E a galera toda tirando foto. Aqui tá todo mundo maluco com... Brawl Stars aqui na praia. Tá realmente muito lindo. Olha isso. Que doideira. Tá lindo, tá lindo, rapaziada. É, galera. E aí, o que acharam? É, um vídeo... Com algumas coisinhas picantóvisques. Porque é o seguinte. Eu fui lá pro Mundial na Coreia. Com o Nery, com o Gustavo. E a gente foi na praia e achou um... Um Spike gigantesco. E dois dos Brawlers que apareceu aí, de repente... Ó, eu vou te falar sobre o seguinte também. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês mais detalhes pra você entender. Tem o Mechaboy e o Mechacrow ali. Cara, muito doideira, hein. Muita doideira. Bom, mas dá uma olhada. Monstro. Gigante. Tem um cacto. A ver também com isso daí. Lá na Coreia tem um cacto no mar, na areia, do lado do mar, no oceano. Com dois Brawlers. Aí o Mechaboy e o Mechacrow. Calma. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver direto agora no Twitter de novo. Lá no Twitter do Brawl Stars. Depois dessas mensagens do jornal, a gente teve ali, ó. Uma mensagem do Brawl Stars em português. Mandando pro russo. Leu o Daily Brawler? Muitos crustáceos colossais por aí. Perguntando, né. Eles trocam uma ideia e tal. A Rússia responde também. Li sim e tal. E aí o Brawl Stars em português falou. É, parece que tem um monstro gigante aqui. E um cactos ladrão. De novo, cactos ladrão, monstro gigante, cactos gigante e tal. Beleza. E eles falam ali. Bom, se eu ver alguma coisa por aqui, eu falo. O Brawl Stars no Brasil também falou. Beleza, eu falo também. Bom, vamos voltar de novo lá pra imagem. Tá aqui, um monstro gigante numa cidade. Mas olha porque eu quis mostrar aquela imagem pra vocês, aquele trecho do vídeo lá da Coreia. Olha essa imagem aqui. Lembra do verão robótico? Sim. Aquelas coisas na praia, lá na Coreia, possivelmente fizeram com base nisso daqui, né. Meio que levando mais ou menos no mesmo sentido. Tem aqui um Spike gigantesco, meio que do mal, destruindo tudo ali. E aí, do nada, olha que aparece os dois, né. O Mechaboy e o Mechacrawl. Estão aqui como meio que heróis, combatendo o Spike. Olha essa cena, se não parece. Aquelas cenas que a gente viu lá naquele trecho que eu botei pra vocês no vídeo sobre a Coreia. Olha que legal, hein. Bom, por que eu quis trazer tudo isso daqui pra vocês? Porque não parece muito a questão do que a gente falou sobre o monstro invadindo a cidade, saindo do oceano, contaminado. E aqui a gente vê a skin do Spike contaminada, né. Vendo dos esgotos aí, de repente, tóxico. Uma doideira, hein. Bom, quis trazer tudo isso pra você. Bom, agora o que acontece? Vou mostrar pra vocês algumas coisas a mais que veio da comunidade com base no Twitter também. Bora lá no Twitter, então. Porque depois saiu ali no Twitter, hoje saiu lá no Twitter, um Brawl Talk amanhã. E essa imagem de um humano segurando com o relógio no pulso. E aí tem duas coisas interessantes, aliás, três, né. As duas que a gente viu na imagem, né, lá dentro do jogo. O óculos e aquela marca. E embaixo, uma coisa a mais. Uma boca. Uma boca ali, hein. Bom, nessa boca a gente já vê que tem uma coisa diferente. Vamos agora direto pras imagens novamente. Por quê? Além dessas imagens que a gente vê, a gente recebeu também umas informações. E olha essa imagem aqui, que está lá no Reddit. Tudo que tiver agora é do Reddit. Pessoas que montaram teorias, teses e colocaram lá. Bom, colocaram o óculos, a marca e a boca no monstro que aparece naquela thumbnail. E olha como ficou. Será que é o novo Brawler? Será que é isso? Será que estão chamando um novo Brawler pra combater o monstro? Pode ser, hein. Pode ser que aquele da direita de preto, esse daqui, seja o combatente, o super-herói. Ajude alguém que chamou ou alguém vira ele. Não sei. Bom, mas pra combater o mal, né. Essa aqui foi mandada pelo Defyland Jenny. Tá ali, ó. O monstro, o Brawler monstro revelado. Será que é monstro ou será que é do bem? Bom, outra coisa aqui, outra imagem tem aqui a respeito da Max. Toda hora ela aparecia. Você lembra? 20% de desconto, 50% de desconto. E no dia de amanhã ela está grátis. Aí o energético, né. Tá aí pra vocês. Ó, New Max Skin. E eles estão falando que é uma skin grátis amanhã da Max. Será que é isso mesmo? Bom, tem ali Max, dia 27. Tem ali o reloginho de alguém, né, com o símbolo. E a galera estava falando sobre a Max e tal. Cara, ela tem ali no pulso um negócio maior. Que a galera fala que pode ser um relógio. Não sabemos. Bom, o que a gente sabe é que eles até estavam falando que de repente aquilo lá é a versão dela normal. E ela clica no relógio e vira a Max. Pode ser também. Outras coisas também. Essa foi enviada pelo Paper Dog Studio. Bom, mais uma aqui que foi o Django Bank. Mandou ali, is this? E mandando ali, falando o seguinte. Ele mostrou que a boca do Tic é a mesma boca que aparece no relógio. Olha que interessante. Outra coisa também. Aí, mais além. Uma outra teoria. O Mert Billant mandou lá falando sobre a teoria de que a marca do Tic é a mesma marca que aparece no óculos. Que tem no relógio, hein. Bom, é realmente. E juntando as coisas, a marca e a boca é as marcas que aparecem no relógio. Será que tem a ver com o Tic? O que será que tem a ver? Mas parece que sim tem a ver. Se você for levar tudo isso em consideração. Outra coisa aqui é essa questão da tela, né. Da tela do Atamineio do Brawl Talk de amanhã. Temos ali do lado direito Monsters. E aí tem interrogação e tal. E ali tem uma interrogação num Brawler ou alguma coisa preto ali. Que eu já falei. Pode ser até um super-herói. Ou pode ser um monstro realmente. E do lado esquerdo tem ali uma outra imagem mais ao fundo de um monstro na cidade. Então por isso que eu relacionei um monstro na cidade e aqui um herói. Por que eu falei do herói aqui? Porque a galera do Reddit colocou as coisas do relógio na cara dele. E faz sentido. Pode ser também. Bom, se a gente vai ter certeza disso ou não. Só amanhã. Tem uma coisa legal também. Parece muito as cenas de Godzilla. Que aí a gente soube. A gente viu bastante ali na cidade. Destruindo tudo. E aqui pode acontecer a mesma coisa. E eles precisam de heróis pra combater o monstro. Quem são os heróis? Mecha Boa? Mecha Crow? Esse novo Brawler que pode aparecer. Que não sei se é esse. Da Atamineio ou não. Teorias, né. Teorias. A gente não tem certeza. Mas a gente vê ali ao canto também. Meio que um cais. Ou um porto. Alguma coisa assim. Na cidade. Então é alguma coisa que tenha uma praia. Cidade. Tem ali relacionado ao Spike. Que tá aqui também. Tem também essas questões da Max. Do Tic. Cara, muitas teorias. Muitas coisas legais. Que vocês podem ajudar. Manda aqui nos comentários. O que você acha que é tudo isso. Comenta aí se você sabe alguma coisa nova. E eu trago pra vocês. E claro, se inscreve no canal. Porque se aparecer alguma coisa. Eu venho correndo trazer pra vocês. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Fica ligado que em qualquer momento eu posso voltar. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fala! Falou. 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 Ah, ah, ah.